E aí WC? É o Roger na voz, essa parada mesmo É o WC Pois é, eu sou a mina da quebrada que adora rebolar raba Então chega mais perto pra tu ver qual é Clima tá muito quente, eu te trouxe um presente Pra tu ficar mec mec de um jeito diferente Tá tirando a minha roupa, desce o uísque na minha boca Pode ficar a vontade, se a noite é toda sua Porque eu sei que eu sou f*** na cama Você mais gosta, pede pra eu virar de costa F***, já fiquei nua Quando mexe o bumbum, tu fica desesperado Pode ficar tranquilão, deixa eu que aperto pra espirra WC que tá num beat, eu tô mandando um recado Só pra as mina empoderada que tá chacoalhando o rapo Vina calenta e despreocupada Elas amigas são um perigo Mata o papo e com essa rapa quem olha fala Nossa, que isso? Nossa, que isso? Gato, eu não sei se nós tamo errando Pois me disseram que toda fama de amor é certa Culpido é assim, do nada ele vem te acerta Logo meu coração foi esculpido no gelo Esperta, mandando beijo pro Roger Nossa, que isso? E dando umas piscadas pra mim Nosso romance começou lá no Serrão E foi no beco de favela que ela me falou assim Fé que gostante tá no controle Então vou te deixar à vontade Oh, novinha do bom Bom, ficou nas preliminares só pra ficar na saudade Na cama eu não chego a seus pés Mas te faço chegar no ponto G Te faço sorrir na fase ruim Eu vou te botar pra cima Ele só quer te ver descer E disse que não confio em homem Que tá difícil de acreditar Tem uma mina aí falando mal de mim Eu pensando ela tava sentando aqui sem reclamar Então eu falei me dá uma chance Nossa, que isso? Deus é uma mulher preta Virou meu filho Te levo pra casa Quer compromisso? Tirou a roupa Nossa, que isso? Acompanha em minha frequência Quero sentar, vai defender da sua potência Cê tem um jeito de quem gosta e que aguenta Hoje é o dia, a negrita tá sedentada Não me condene, tô de mini saia Despreocupada, eu sou da gandaia Se quiser se envolver, tem que perceber Que o controle é meio, aqui é cá e te afalha Balançou 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 É, a gente é o perigo do perigo Você me fala que que é isso Já te mostrei o caminho Se sua criatividade sente o que eu sinto Tá ficando quente Tá ficando quente Na hora de conferir Quero ver se sua ação é equivalente Vai! Mina calenta e despreocupada Elas amigas são o perigo Mata o papo e com essa rapa Quem olha fala Nossa, que isso? Nossa, que isso? Nossa, que isso? Nossa, que isso? Obrigado.